Um resultado muito interessante, senhor. Meu general manda dizer que não há porquê nós continuarmos a lutar. Ele está disposto a discutir a rendição. Diga para ir para o inferno. Não temos o lugar apropriado para aceitar todos os prisioneiros. Lamento. O quê? Nós gostaríamos, mas não podemos aceitar sua rendição. Você queria mais alguma coisa? O que é isso? 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 Obrigado.